É, vamos lá, vamos lá. Padula, você vai trazer que ciclistas agrediram o idoso e vigilantes em uma empresa de Americana em São Paulo? É isso, Renato. Olha, um caso tem chamado a atenção da Polícia Civil de Americana, no interior de São Paulo. Caso que aconteceu na manhã da última quinta-feira. Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais estão investigando justamente um caso de agressão envolvendo um idoso e um vigilante. Eles que foram agredidos por pelo menos três ciclistas das dependências de uma empresa. A confusão teria começado depois que esse ciclista teria sido fechado por um, na verdade por esse idoso ali, segundo as informações, momentos antes dele chegar nessa empresa. E aí eles decidiram ir até esse local justamente para poder, de uma certa forma, cobrar o porquê que ele teria fechado, né, esses ciclistas. O que teria quase ocasionado um acidente. E aí no momento, Renato, em que eles estavam nessa empresa, os vigilantes tentaram, de uma certa forma, não deixar com que o idoso fosse agredido. E também acabaram sendo, de uma certa forma, atingidos aí pelos golpes, como foi registrado por câmeras de segurança. Bom, agora, segundo informações, dois dos três ciclistas que aparecem nessas imagens, eles foram detidos pela polícia e prestaram depoimento. Eles foram autuados por lesão corporal, com aumento de pena por conta da idade do idoso e invasão de domicílio. Os dois pagaram uma fiança de aproximadamente R$ 1.500,00 cada e foram liberados. O terceiro envolvido conseguiu fugir do local e ainda não foi localizado. A polícia civil agora investiga o caso e aguarda o resultado dos exames do corpo de delito para identificar as lesões que foram feitas na vítima. Eu quero trazer dois pontos aí que eu considero muito importantes, tá? Eu sempre falo que nós não podemos ficar em cima do muro. Ninguém sabe se a gente vai ter outra oportunidade de se posicionar, né? E eu não consigo ser aquele camarada que não toma posicionamento. Primeiro ponto que eu quero colocar aí, eu considero muito importante que isso seja debatido no Congresso Nacional. Nós temos aí na área de segurança privada, né? Muitas pessoas que são colocadas, e aí você pode me ajudar aqui, mamã, como auxiliar de portaria, né? Pra quê? Camarada ganha apenas um salário mínimo, né? Assume a mesma responsabilidade de uma segurança armada, mas sem estar sem arma, né? Estando sem arma. Então o camarada tá ali, coloca o padrão na tela também, por favor, pessoal. O camarada tá ali exposto, vulnerável ao mundo do crime e a situações como essa. Porque eu vou fazer uma pergunta pra você, Padula. Como jornalista investigativo experiente, você acha que se tivesse um vigilante armado, apenas um, esse idoso seria agredido, Padula? Estariam colocando ali, estariam protegendo não só os vigilantes, como também esse idoso. Até porque, Renato, o motivo foi muito fútil, né? Foi muito, uma bobagem, que poderia ter sido, de uma certa forma, resolvido de uma outra, de uma outra maneira. Mesmo assim, eles decidiram partir pra agressão. Agora, no Brasil, Padula, existe um lobby no Congresso Nacional gigantesco para as empresas de segurança privada. E por que eu tô falando isso? Porque existem essas duas determinações de contratação. Quando você contrata um fiscal de portaria, que ele não pode possuir uma arma... Agente de portaria. É, agente de portaria, mas ele assume a mesma responsabilidade daquele segurança, né? Que estaria armado ali de segurança privada. A diferença é que um custa, para o empresário, um salário mínimo. O outro custa, para o empresário, cinco salários. Cinco salários. Aí eu vou perguntar pra você, Padula, meu amigo, qual é o empresário, nos dias de hoje, que pode pagar cinco salários para ter um segurança armado, num turno de oito horas? E fora os impostos, né, Renato? Fora os impostos também, que a pessoa tem que pagar, não tem jeito. Então, a grande verdade é que a gente tem que parar de ficar em cima do muro e começar a discutir o auxílio da segurança privada à segurança pública no Brasil. Porque são muitos os casos em que vigilantes armados evitam situações como essa. Ora, eu tô na rua, abre a imagem, Miguel. Eu tô na rua. Eu tô prestes ali a observar uma situação em que eu possa ser assaltado. Eu vejo que tem um vigilante armado protegendo um patrimônio. Eu vou em busca dele. Eu vou em busca dele e ele vai me ajudar. Agora, se ele não estiver lá, já era, hein, mamã? Já era. Já era. Pelo menos a inibição é certa, né? Já era. Agora, Padula, pra você ver como é que funciona a televisão, né?